Música Ora boas pessoal estamos então de volta para mais um episódio do Batman desta vez episódio número 12 Estamos aqui nos esgotos se assim se pode dizer E vamos então a procura da caramela que foi da gente Estou a ver de uns caramela já Ui Baixa-te Baixa-te balhote Ui Estão para aqui Ah pois é Ui Ui Estou lá dentro de tromba como se não houvesse amanhã Ixi Estão a me dar mais naifadas Uou Pimba Ixi é para checo Uou Toma Na boca Ixi é fiembro de todos eu Só vou deixar aquele gajo que está ali Para o último Ixi é fiembro de todos eu Tome Toma Nessa boca E agora sim, vamos a este e vamos interrongá-lo. Vá! Fala chaval! Fala senão vais lá nessa boca! Toma! Temos de ir então por ali. Está aqui então. Aqui um barbicacho. Vamos desbloquear isto? Parece-me que sim. Bora lá! Ui! Espera espera espera! Estavas quase! Estavas quase! Assim! E a carruagem? Espetáculo! Abriu-se! Epá! Estamos no metro! O turno vai começar em 5 horas. Estamos a 30 metros. Do nosso destino. Oi! Aqui está aberto! Não percebia! Estou aberto! Não! Não é! Balhote! Vamos então para onde ele nos manda. Deve ser por aqui. Agora aqui está fechado! Talvez... Talvez... As gargalhadas ela ganha. Não sei se curto. Ok! Bate-me uma anel! Bate-me uma anel! Bate-me uma anel! O que a gente vai fazer este trubicacho, hein? Aqui há muitas salas! Vamos cuscá-las todas! O que é isto? Ok! Vou tentar utilizar... Vamos abrir isto! Corre! Balhote! Desliza! Estamos mais longe do nosso objetivo. É o bem que eu queria. Já descobrimos onde é que vem aquele... Riso parvo! Não sou eu a rir-me, não! É mesmo... Algo que se passa ali! Ora... Então... Balhote! Será que isto é para desbloquear? Deixa-me lá ver se isto está para desbloquear. Só que curiosidade! Será que estamos com uma na massa? Isto até é nice! Oh! Sossego! Sossego! Oh! Já está! Mais um troféu colecionado! Então, eu devo ter ido para as ruas, será? Oh! Batman uma anel! Onde é que a gente vai? Uou! Balhote! Sita aí, balhote! Estranho! Tendi para daquele lado! Pá! Mas não estou conseguindo! Deixa-me lá ver como é que eu faço isto! Deixa-me usar os cabeça! Ok! Estou cada vez mais longe daqueles carameles! Bora! Vamos lá ver... Se... Ok! Estou um bocadinho correto com isto! Exato! E agora... Acho que é esta! Exato! Pfff! Lindo! Bonito! Gosto muito! Eu tenho muito sorriso, pá! Dá-me gozo! Péssima! Se desculpa, mas olha... Tumba! Digo teu! Alright! Momento para loading! Era o momento de pausa oferecido pelo Kit Kat! Oh! Batman está com uma ganda broa! Estes bem? Estes bem? Estes bem-vindo! Estes bem-vindo! Estes bem-vindo! Estes bem-vindo! Estes bem-vindo! Estes bem-vindo! Corre! Estes bem-vindo! Mano! O que está dentro dessas coisas? Põe-vindo! Explosivos! Tracos de termoais! Tudo e tudo que a arma precisa! Se você quiser! Se você quiser! Mas como é que nós nos temos? Muitas muelas! Espisto! Escesse! Por dentro desse lugar alguma coisa serão 열ores! Rapaccordos! Se você quiser usarフGG! Eu aconteceu! Uh! O que do diabo?! Vamos flourir! battles para assassinar... Euцию uma das grandes nuvens! Quanto a tal! Descobre e relaxe! Parece que o Joker está enviando a sua crew para roubar armas de armas. Bem, esses caras estão armados com as armas de armas militares. O Joker está com as suas mãos sobre isso. Bem, você sabe. Ele não, eu não deixo ele. Um pequeno pequeno tipo de você. Por favor, eu sou um internista. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Posso ter ela? Não, nós temos uma arma de armas. Pegue o resto das armas e coloque-las em cima. Nós temos um horário aqui. O que são essas coisas? Inferências militares que geram. Que dinheiro pode comprar. Pau! Eu vim de aqui, eu tenho certeza disso. Eu tenho este caminho cobrado. Mereço! Tunga! Incha-te! Ação! Pau! Nessa boca! Olha! Depende se afemrava mais! Levanta-o, o cou! Mas é... Isso! Caçadalha, já foi. Tu. Olha. Um, um, um! Pau! Calma, Batman! Calma, calma! As gentes vai conseguir! Vá para baixo, agora! Estas pessoas são loucas! O que eu preciso para te machucar? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Agora, sobrevivi muito pouco. Mas sobrevivi. É o que interessa. Por favor, ele me ajuda. E agora? Eu perdi a essas armas. Agora, preciso salvá-la. O que é isso? É isso? É uma porta, eu percebi que é uma porta. Mas ela não abre? Não, não me parece. Eu estou-te a ouvir, malhota. Estou-te a ouvir. Vamos ver aqui a zona toda. O que é que podemos tirar conclusões daqui? Ok. O que é que você vai fazer para aqui? Olha uma balhota. Resgatar. Ok, o resgate. Segura-te aqui. Anda cá! Anda, paida! Para o peito da paida! Pois é! Então, vamos ver o telefone. O que você está fazendo na cidade de Arkham? Estou na cidade de Arkham? O que é que eu estou fazendo aqui? Estou pegada fora do hospital que fui internada. Eles me drogavam e me acordou em uma bilhão lá. O que é que eu estou fazendo aqui? O número de telefones, por favor. A pessoa que está na carga era supe dos médicos para tentar analisar o Joker. Parece que você estivesse desculpado. Ele está morrendo, certo? Parece-se assim. Não é malo de não se sentir mal? O que agora? Você precisou ficar aqui. Tenha raqui de vista e você será bem. Eu eu lhe верo. Certíssimo O que é isto? Balhote E voltamos outra vez ao mesmo sítio A mesma porta Wonder City What the hell? Vamos tentar abrir a porta Já abre Já abre Está-se bem Wow 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 Tuicos porcos Tuicos porcos Carrem Espera Prometo que nunca mais bebo aquilo Cuspi sangue Isto é fígado Os shots Os shots matam-me Mas como é que é? Vodka também faz-me um maluco graças Ok Isto Isto Tuvemos aquela uma coisa? Oh temos 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 uma maneira melhor Afinal esta pared É a chance da humanidade Quem é este? Oh morreu o gajo Isto estava morto O que permitirá que o Gotham Estarão como Lazarus E se tornando uma esperança Para este mundo Estás intrigado? Doce Devemos Com licença Veja o futuro dos governos. Calma! Malucas pá! E agora faço assim... E afemer-chá! Pumba! Estaladão nessa tromba! Sou badalhoca! Jorda! Bem pessoal, após ter efemerado estas malucas Vou ficar aí... Após ter efemerado estas malucas Vamos então terminar por hoje O episódio Espero que tenham curtido! Para a semana temos mais Batman Já sabem, aqui, às oito da noite No vosso canalzinho do costume Não se esqueçam de deixar os vossos likes E favoritos também Subscrevam o canal Adicionem-me nas vossas redes sociais E se possível partirem este vídeo também nas vossas redes sociais Pessoal, daqui, CcCobi Over and Out! Fui! Tchau! 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 Tchau!